Bom, aumenta aí que o filme tá muito bom. Tô amando esse filme, sério. Maravilhoso. O que que é? Por que que você tá se mexendo nesse filme? Eu até... Pô, tu não tá com calor? Dá um nervoso, às vezes, o calor, né? Mas é que... Falando nisso, tu tá com sede? Nossa, muita. Acho que uma aguinha ia cair bem. Uma água. Pega lá pra gente a água. Pô, brincadeira, né? Ah, aliás, amor, já que você já tá nessa função, faz um sanduichinho pra mim também. Muita fome. Muita fome. Tá? Sanduichinho, bastante queijo e tal. Afogado, hein? Afogado, Gabriel. Gabriel, o que você tá fazendo? Fazendo o quê? Fazendo nada. Tá assistindo um filme e nós estamos juntos porque... Nós somos amigos há muito tempo, né? Não tá nada demais. Sim, somos. Valeu lá. Valeu, valeu. Ah, vamos ver esse filme, que esse filme tá legal. É trilogia, tá? A gente ainda vai ver o 2 ou o 3 depois. Ah, não sei se eu vou aguentar. Vai aguentar. Será? Putz, era o que eu mais gostava. Ah, eu gostava dele. Então, acabou o pão. É? Oi? É... Calma, né? Alongando. É... Não tem biscoitinho então? Biscoito? Não. Bom, então é só água, né? Tem o que fazer. Parece só água que tá o calor aqui. Uhum. Estranho esses dois. Vou ficar de olho se ele estiver me enganando ele. Vai ver. Verdade, eu sei. E aí, o que eu perdi? Hum, obrigado. Explica pra lei que você é melhor com isso. Ah, então... Na verdade, o bichinho de estimação dele morreu. O cara ameaçou ele. Foi horrível, tá? Jogou um monte de coisa na porta dele. Hum... É... Exatamente isso que aconteceu. É o sinopse do filme. Maravilha. Sou ótimozinho. É. Aí eu falei com ela... São três filmes, né? É trilogia. Vamos... Depois alongar os outros que a gente assiste os três. Não é? Bom, né? É. E tem que ver junto, porque começou a ver junto e a gente tem que terminar junto. Pode ser. Só não sei se hoje vai rolar pra mim. Acho que eu preciso ir embora. Uhum. Ah, não tô me sentindo muito bem, não. Vocês não se importam? Não, fica aí. Que isso, é? Que isso? Como é que é isso? Vai embora? É, gente. Não, fica aí. É, não pode fazer isso, né? Não, tá muito cedo ainda. Que loucura. A gente acabou de alugar esse apartamento. Pois é. Nossa melhor amiga, minha melhor amiga de infância, você não vai... Minha melhor amiga? Cara, eu vou te falar, sabe o que eu tava pensando que ia acontecer hoje? Hum? Você ia dormir aqui pra conhecer o apartamento. Não, nada a ver, né? Privacidade de vocês. Ah, não tem problema. Pô, tem um quartinho... É. Não, gente. Eu de verdade, eu agradeço a localidade de vocês. Vocês são maravilhosas. Mas por quê? Eu não tô me sentindo bem. É, eu tô com um pouco de cólica, só tava quietinha aqui e ia terminar esse filme. Os três eu não vou aguentar assistir. Vocês querem alugar até os outros dois, então assim... Pra mim não dá bem. Tá doendo? Tá passando mal de quê? Não tô falando sério, eu tô com cólica. Tá com cólica. É sério, acho que eu tô até com a perninha cruzada aqui. É. Então tá ótimo. Não, tá ótimo então. Amo vocês, adoro vocês. Tá, tá. Não vai ficar chateado? Ah, agora eu fiquei um pouco chateado. É, tá bem na despeja. Ah, televisão zona imensa aí. Beijo, tá? Vai lá. Obrigada por tudo. Por favor. Até. Amor, olha só. Oi. Vocês são realmente só amigos? Vocês são? Que isso? Isso é pergunta que você faça? Você me conta... Meu Deus, amor. É óbvio, né? Eu conheço a Ingrid desde que eu era um pimpolinho na escola. Cresci com ela. Você sabe disso, né? Amiga de infância. Muita amiga. Quem foi? Por que você tá bem com essa agora? Não sei. Às vezes eu acho meio estranho. Vocês estão sempre trocando carinho e se abraçando o tempo inteiro. É meio... sei lá. Júlia, sabe? Algumas coisas são complicadas, Júlia. Sabe por quê? Porque eu sou diferente. Nesse meio de pessoas malvadas, machistas, eu sou diferente. Eu sou mais sensível. E aí você encara isso dessa maneira. É minha amiga. Nunca viu amizade entre uma... Ah, vamos ver o filme. Pra gente não perder o filme. Porque vai ser duro ver os três hoje ainda, hein? Vamos ver melhor? Uhum. Tá bom? Liga aí. Para com isso, meu amigo. Ai, cadê ele? Meu Deus. Cheguei. Demora, hein? Hã? Demora. É claro, eu tive que despistar aquela doida. Parava de falar. Enfim, agora eu tô aqui. O que foi? Queria falar comigo? Eu acabei de fazer um teste de gravidez. Mais um, cara. Um quarto. Pra ser mais exato. E deu positivo. Pô, parabéns. Pô, que coisa boa. Me deu de sabor. De quem é, filho? Você tá de sacanagem com a minha cara? De quem é o filho? É seu, Gabriel. Tô grávida de você. Tu não vem com essa não, Ingrid. Tu acha... Tu acha que eu... Tu acha que eu sou bobo? Tu deitou com quantos já? Tu deitou com quantos nesse período? De quem é esse filho? Claro que não é meu. Tá doida? Lembra, você tá careca de saber que foi só com você que eu deitei. Tá? Só com você que eu me relacionei. É lógico que o filho é seu. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? Hum? O que a gente vai fazer? Ingrid? Tu tava na minha casa agora. Eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida. Eu tenho um relacionamento. Ué, o que a gente vai fazer? Eu não sei o que você vai fazer. Eu sei o que eu vou fazer. Vou seguir a minha vida como se nada tivesse acontecido. Sério? A gente se conhece há quanto tempo? E é assim que você vai agir? Mas... A gente se conhece desde que nós éramos crianças. E aí? E aí? Ué, você deu um descuido. A culpa não foi minha. A gente tava seguindo ótimo essa vida dupla. Agora, como é que você faz isso e agora quer... Ingrid, eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida. Eu não... Você não pode querer agora que acabe com tudo pra que... A gente tenha uma... Um fi... Um fi... É... Eu não mereço isso não. Eu jamais esperei isso de você, de verdade. Porque, canalha, eu sei que você é. Agora, irresponsável também. Você precisa assumir esse filho, Gabriel. Eu não fiz sozinha não, tá? Assumir? Ingrid, vou te falar um negócio. Vou te falar uma coisa aqui. Que talvez não tenha ficado claro. Eu não vou assumir essa criança. Se essa criança for minha, que eu já não sei se eu confio em você... Eu não vou assumir essa criança. Esse filho não vai ser meu. Esse filho não é meu. Você vai assumir sim. Quero nem saber. Ingrid, esse filho não é meu. Não vou assumir essa criança. Tá bom? Cara, eu vou te falar, pô... Eu fico mal com isso. Não era pra ter... Eu gosto de você. Eu gosto de você. Só que assim, não tem o que fazer. Tá? Pô, sucesso na tua vida. Vou ficar com saudade. Você é uma amiga minha muito antiga, mas... Pô. Boa sorte. Então tá. Eu tô decepcionada com você. De verdade. Eu preferia mil vezes que eu nunca tivesse te conhecido. Tá? Por que ter acontecido isso. Então você não vai assumir o filho que é seu. Eu não sei se você percebeu, mas eu não tô te pedindo em casamento não, tá? Eu só quero que meu filho tenha um pai. Eu não vou falar mais nada, Gabriel. Eu já entendi todos os sinais. Poxa vida. Pelo menos você entendeu, né? Sucesso aí. Isso não deve ficar assim. Não mesmo. Oi. Amiga, a gente precisa conversar. Claro, Beto. Calma. É uma coisa muito séria. Eu vou ser bem direto com você. Eu tô grávida. Não acredito. Parabéns, amiga. Não, calma, amiga. Não é tão simples assim. Claro que é. A gente... Vai te ajudar. Eu sei que é difícil, mas a gente tá do seu lado. Nossa. Eu vi o chá revelação. Que é assim, na cachoeira. O pessoal jogou. Amiga, não. Não vai ter chá revelação. Não vou fazer essas coisas. Por quê? Não, eu não acredito. Você vai fazer low profile. Não é possível? Júlia, escuta. É do Gabriel. Eu tô grávida do Gabriel. Eita. O quê? Ingrid! Ah, não acredito. Que bom que você chegou. O que é isso? A gente ia começar o filme. Agora é bom que já dá tempo de ver. Não, eu não vi o filme. Não é possível ver filme nenhum, não. Por que não vamos ver filme? Eu vi o primeiro. Eu tô cheio de vontade de ver o filme. Ah, é. Você lembra quando eu te perguntei sobre vocês dois? Ela acabou de falar que ela tá grávida de você. Não é bonito? O quê? Isso mesmo. Eu tô grávida. Putz, tadinha. Putz. Tadinha. Tá, tem uma coisa que eu não falei nessa história. Não é que ela tem problemas psicológicos. O quê? É, você vai responder agora, Ingrid? Você tá sacanagem com a minha cara, sério? Você que tá fazendo o quê? Um caos da minha família. Eu tô fazendo caos. Eu jurei. Eu tô fazendo caos. Você veio no meu apartamento fazer isso? Mais quatro que é você, quem sabe? Mas eu fiz um outro agora. Vale mentir pra caramba agora. Quatro testes? É. Quatro testes. Mentira, mulher. O que você acha? Vou fazer o quê? Eu acho que... Ótimo. Mas é ruim. Por quê? Porque ela vai subornar a galera. Tu não entende? Tu tá ingênua. Eu acredito, Gabriel. Você acha que eu sou uma idiota? Você acha que eu vou subornar alguém? Espera aqui um pouco que você já tá... Você é tão ingênua. Ah, eu sim. Você sempre caiu em pirâmide. Eu tive que te salvar das pirâmides. Você acredita? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu te perguntei. Eu vi vocês dois de carinho, de gracinha. Mas você acha que eu sou uma idiota? Olha só, chega. Ela acredita em qualquer coisa. Você tem que assumir esse filho, Gabriel. Tu acha o quê? Eu acho o quê? Eu te conheço há tanto tempo. Você quer que eu fale a verdade pra gente? É, eu te conheço. Nós somos amigos coloridos. Falei. Pronto, falei. É, é isso. Você é uma porna mansa. Como é que fala uma coisa dessa? Ai, Gabriel, me poupa que eu tô saindo a desculachada da história. Cara, eu tô... Eu joguei pedra em todo mundo. Não foi só na cruz, não. Lembra quando você viajou, Júlia? Pois é. Adivinha com quem ele tava? Pra ver. Surtou. Madame surtou. Cara, vou te contar um negócio. Não vai dar certo esse plano. Ela tá devendo um banco e ela me pediu dinheiro. Eu falei que não ia dar o dinheiro pra ela. E ela resolveu fazer assim... Ai! Parece dramático, seu ridículo. Você não me agride, hein. Você não me agride. Não agride ele, não. Quem vai agredir ele sou eu. Sai da minha casa. Vai. Sai da minha casa. A casa também é minha? A gente se mudou... A gente se mudou pra cá junto. Ai! A gente se mudou pra cá junto. Você acha o quê? Quem que pagou o aluguel? Então, espera aí. Calma aí. Seguinte. Já tive uma ideia brilhante. Vamos resolver isso agora, então? Vamos ser de novo felizes para sempre? Vamos resolver isso? Eu sou um resolvedor de problemas e eu vou resolver esse problema familiar que a gente tá tendo aqui. Eu vou assumir essa criança. Eu vou ser o melhor pai que essa criança pode ter. Gabriel, se eu puder, eu vou evitar que essa criança te conheça porque você é um imbecil. Como eu pude me deixar levar? Ai, de verdade. Eu não quero que você assuma ele. De verdade. Não fala isso. Eu prefiro que ele não tenha pai do que um pai como você. Filho, filho, tá ouvindo isso? Não, para com isso. Vai embora. Eu não vou embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora logo. Para de passar a chame. Eu me arrependo. Eu me arrependo do amargo. Ai, tchau. Tchau, tchau, tchau. Desculpa, Julia. De verdade, eu... Eu realmente não sei como é que eu fui me deixar levar por ele. Eu me senti um... Eu me senti uma idiota nesses anos todos. Mas sei lá, ele me manipulava e... Eu sei que eu não estou certa nessa história, mas... Sei lá, eu só te devo desculpas. Ai, foi tudo bem. Eu também fui muito cego, eu diria. Eu vi, né? Mas... Diferia a acreditar nele. Mas fica tranquilo. Então você me perdoa. Eu vou te ajudar a crescer.